Fala galera, hoje o vídeo é diferente, hoje não é sobre informática, mas sobre resgate de animais. Eu tenho duas cadelas, aquela ali é a Ana, que foi resgatada pela minha amiga quando eu era pequena. E essa pequenininha eu resgatei ela em Capevi, também há 4 ou 5 anos atrás. A Ana chegou no ano passado, chegou aqui, a Ana era do tamanho da cabeça dela, enquanto ela era pequena, o tamanho que ela está, ela é bem forte, cachorro bonita. Esse aqui, que é o foco do vídeo, não sabe por ninguém, esse aqui é o Miguelzinho. O Miguel foi resgatado pela minha amiga, pela Dária Matheus, resgatado lá em Mairink, abandonado, não sei se foi filhote, mas eu sei que ele passou muita fome, e ainda teve bicheiro aqui, foi costurado, foi tratado, né? Ela é veterinária, então tem os amigos também que cuidaram, com o palo desmachucado, costuraram aqui no buraco, estava cheio de bicho. Para vocês terem uma ideia, ele come com tanta violência, pelo tanto que ele passou de fome, né? Ele passou muita fome. Então ele come com uma violência que eu estou reeducando ele, na forma dele comer, para vocês terem uma ideia, né? Mas ele está bem melhor, ele foi resgatado em duas semanas, basicamente, já, né? Ele chegou aqui na segunda-feira. Então eu tenho esses três cachorros aqui, que foram abandonados na rua, a Ana filhote, a pequenininha, cinco anos atrás ela estava um pouquinho menor, né? E tem os gatos também, que abandonaram aí, já tem bastante tempo já, eles ficam lá para dentro. Mas está aí, galera, tá? Abandonar animal é crime, se você ver, denuncia, chama a polícia, tá? Porque a polícia tem que ir atender a ocorrência, e a pessoa sai até algemada. Tem que denunciar, né? Está aí, galera, quem quiser dar uma força, eu vou deixar o pix aí no bicho, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo aí o link do Instagram da Dario Matheus, dá um apoio para ela também, que é uma pessoa maravilhosa, tem sempre... Ela realmente luta pela causa animal, tá? Então, está aí, galera. E você ajudando com o pix também, eu uso aqui para os animais aqui, uso para animais de outras pessoas, e também para essa causa dela, do resgate de animais, né? Sempre a gente está fazendo um trabalho aí para ajudar. Então, é bem importante, tá? Olha ele bebendo água, imagina, não tinha água, no meio do mato, tem a irmãzinha dele, a irmãzinha dele está lá com o meu filho. Estava com o meu filho em biúna, era dois, ele e a irmã, né? Mas olha o estado, imagina, cheio de bicho. Olha esse buraco, galera, que ficou costurado aqui, olha o tamanho. Mas agora o Miguelzinho está bem, está sendo bem hidratado, se alimentando bem, come pra caramba, né, Miguel? E logo vai estar aí, firme e forte, tá bom, galera? Espero que você tenha gostado do vídeo, clica em gostei, compartilha isso aqui no nosso canal, dá uma força aí, quem puder ajudar no pix, compartilhar o vídeo, dá uma força aí para nós, galera, valeu!